Então fala aí pessoal, bem-vindos a esse vídeo aqui, eu vou fazer um videozinho rápido aqui, tentar fazer um videozinho rápido, mas eu creio que ele não vai ser rápido né Sobre a CM176 aqui, CM Toy ou talvez a melhor toy aí do mercado com o melhor preço pra se comprar aí Uma M4 completamente trilhada em cima, nas laterais e tal, ela é própria pra CQB, como já se diz né, a descrição dela lá nos sites e tudo mais Ela tem cerca de 230, 250 FPS com 0.20 e se eu não me engano 300, talvez 310 com 0.12 Aí muita gente vai dizer, nossa mas só isso de FPS com 0.20? Sim, é o suficiente e é possível jogar um CQB com uma arma dessa daqui tranquilamente Agora, como é que eu posso dizer, um jogo mais aberto, campo aberto, ela com certeza não vai ser muito apropriada pra isso né Bom, eu comprei na Venture Shop, paguei cerca de 430 reais nela e eu vou fazer algumas comparações entre ela e a AK-47 CM022 Que eu também tinha e vendi a AK-47 e vou falar pra vocês aqui alguns pontos negativos e comparativos, já que as duas tem exatamente o mesmo preço tá Vamos abrir aqui a caixa dela A gente tem aqui então, como eu comprei na Venture Shop, uma coisa muito bacana cara, é que eles me mandaram esse detalhe aqui Né, que você coloca no colete, coloca numa roupa aí, numa farda e tal Muito bacana né, tem um velcro aqui da Venture Shop, achei muito legal esse detalhe Bom, o que mais que vem aqui além disso? Vem esse itemzinho, vem esse checklist aqui, mostrando o que que vem, o que que não vem dentro da caixa Nota fiscal, padrão Temos aqui também dois adesivos, né, da Venture Shop Não sei onde é que eu vou colar isso aqui, não vou usar, muito provavelmente Isso daqui vem preso no gatilho né, atenção, não segurar o gatilho por mais dois segundos, padrão também, pra toda a AG Um manualzinho de M4, não exatamente pra essa M4 aqui, mas em M4 em geral, como é que usa o handguard ali né Como é que coloca os acessórios no trilho, como é que coloca a bateria, como é que tira o mag, como é que carrega o mag, essas coisas né Padrãozera também Aqui uma notinha da Venture Shop, precisa trocar o seu produto, né Nossa missão será concluída quando o seu objetivo for alcançado Legal Então vamos aos acessórios e o que vem dentro da caixa dela Temos aqui então um Front Grip, padrãozinho, muito bacana Um mag de high cap né, 300 BB se não me engano Daquele de catraquinha Temos aqui o carregador Bivolt Temos também uma porção de BBs, com certeza 0,12 né Com certeza, normalmente as amarelinhas são 0,12 pelo peso delas eu também sinto que é 0,12 Temos aqui também uma bandoleira padrãozera também Ah já quero falar um detalhe da bandoleira, dessa arma aqui, é que ela não tem coisa pra coplar a bandoleira Na verdade ela tem na frente, né, em metal aqui o detalhezinho Mas atrás ela não tem Então teria que fazer alguma coisa ali, botar algum acessório pra poder prender a bandoleira atrás e tal Né, porém ela não tem um local apropriado pra prender a bandoleira aqui no estoque Ah, e também temos a bateria, né, se eu não me engano de 7,2 volts Mostrar aqui pra vocês certinho Olha só É isso daqui então, que vem dentro da caixa dela Vamos pegar aqui então o fuzil em si Né Cara, o que eu posso dizer pra vocês já de antemão é que ele é bem pesadinho Pra uma semi-toy, eu não vou considerar toy esse fuzil aqui, cara Porque ela tem um FPS legalzinho pra uma toy E ela tem uma construção muito boa pra uma toy-toy, tá ligado Uma G36 da Umar X ou AK-47 CM-02 Oh meu Deus do céu CM-022 Ela tem uma construção muito boa Ah, mas ela é toda em polímero, não é fumetão Né, não tem 400 FPS Então é toy sim Não, 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 não inventa Né, a galera vai começar a falar isso Bom, mas eu não considero, eu vou considerar ela uma semi-toy E uma arma que é possível você entrar no Airsoft com arma dessa daqui, tá Bom, vamos às características dela então Charge Handle funcional Puxou Abriu a janelinha Do hop-up Regulagem de hop-up Ali no cantinho Não sei se eu consigo dar um foco pra vocês Né O gearbox dela em polímero, né Padrão, obviamente Fechou a janelinha Show Uma curiosidade dessa egg é que ela é toda construída no padrão M4 Uma coisa que a AK47CM022 não era construída no padrão AK Isso significa o que? Que a AK47CM022 Ela não aceita mags Deixa eu pegar aqui um mag da M4 Ela não aceita mags, né, da AK47CM022 Ela não aceita mags de AK47 padrão, então ela só aceitava o dela Que era muito ruim Porque os padrões de AK, o ejetor é no meio E a AK47CM022 Era na borda, aqui assim atrás, cara Então não tinha como colocar outro mag E isso era muito ruim E a CM4 não Ela aceita todos os tipos de mags Se eu quiser comprar um full metal Eu consigo colocar nela Se eu quiser comprar um mag daquele, tipo Redondão e tal Eu consigo colocar nela também perfeitamente Ela vai aceitar Sem problemas algum Falando do mag aqui, né Rapidinho, já que eu tô com ele na mão 300 BBs, catraca Abriu a janelinha aqui, ó Abriu a janela, coloca todas as BBs ali dentro Fecha Catraca até aparecer As BBs aqui em cima Conecta E pronto Pronto pro disparo em condições de Como diria aí o Lewis Ryder Com certeza todo mundo conhece O que mais que a gente pode falar? Trilhos Padrão Em cima de 20mm Já vem com essa Essa massa de mira Ou alça, né Que também É removível Vou remover aqui pra vocês Olha só Inclusive eu quero comprar um carry handle E colocar aqui no lugar Porque eu acho o M4 muito lindo Com aquele carry handle aqui Inclusive quando eu fizer isso Eu quero trazer um videozinho Mostrando pra vocês Como é que vai ficar essa arma aqui Com aquele carry handle Bom Padrãozinho Aqui, né No cantinho a gente pode Girar isso daqui E empurrar A alça ou massa Sei lá como é que se fala Perdão Eu não saber Né Pra esquerda ou pra direita Né Centralizar E também a gente pode Abaixar Aqui Peraí Abaixar ou empurrar Abaixar, né Abaixar E Fica uma mira um pouco mais Fechadinha Olha só Acho que dá pra vocês verem ali Bem fechadinha E mais aberta Certo Bom Aqui ela até Caiu ali do ladinho Que é aquela rosquinha Isso é bem normal Não é Ah, não veio quebrado Nem nada do tipo É normal Até no carry handle Ou qualquer outro acessório Que seja de rosquinha Ele também Se você desrosquear Até o máximo Vai sair a pecinha Né Normal Só montar depois Bom O que mais que a gente tem pra falar aqui Detalhe no handguard Né Apertou aqui Né Empurrou pra dentro Puxou Tem mais um trilho riz Mas do outro lado A mesma coisa Eu tô fazendo isso com uma mão só Tá galera Então Fica um pouco complicado Né Tirou Mais um trilho riz Aqui o protetor de redguard Mostrar pra vocês Olha só Bem bonito mesmo Cara Realmente Acima Nessa daqui Cara Pra uma Semitoy Tá muito bem feita Não sei se dá pra vocês verem aqui Caninho vermelho lá dentro O cano dela É em metal Tá Eu quero ver se eu faço um vídeo Desmontando ela Pra mostrar as partes internas Coisa que eu já fiz Eu já desmontei ela Pra ver Como é que é a construção interna É em metal O cano dela por dentro Eu já tinha Abrido ela Na verdade Aqui Quando ela chegou Eu abri ela Me arrisquei a Desmontar ela completamente Pra ver como é que é As partes internas E O Como é que eu posso dizer aqui pra vocês O caninho aqui De precisão dela É de metal O hop up ali As engrenagens e tal Também O gearbox É em polímero Tá Padrão né Obviamente Falando aqui do seletor De disparo Agora dela Deixa eu botar aqui Um pouquinho na claridade Pra vocês poderem ver bem Nós temos aqui então Safe Semi E full automática Né Modo rajada Modo disparo por vez E o modo travado Aqui Não mexe O gatilho Né Esse aqui É só detalhe Tá galera Não é funcional Esse detalhezinho Aqui é apenas Pra quando eu apertar O botãozinho Do outro lado Dá pra vocês verem Que ele se mexe Que é o ejetor Do carregador Do mag E vamos falar aqui Da coronha Agora também Coronha ajustável Eu não sou muito fã Dessa coronha Eu gosto mais Daquela coronha Antiga da M4 Que tem vários risquinhos Vou tentar deixar Deixar uma foto Dela aí No vídeo Pra vocês saberem Qual é Mas essa daqui É a padrão Atual da M4 Né Vamos lá Coronhazinha então Apertei aqui Puxei Nível 1 Nível 2 Nível 3 E nível 4 Certo Padrão Fechou Tá pronto aí Pra gente entrar Num CQBzinho ali Fechadinho e tal Acoplagem da bateria Ah Falando antes Isso aqui é só detalhe Tá galera Esse botãozinho aqui Né Na M4 Normalmente você aperta Não lembro pra que que serve Né O que eu tô falando É isso aqui Tá galera Onde eu tô botando O dedo em cima Ele é só detalhe Ele não mexe Tá Deixa eu tentar apertar ele aqui Ele não mexe Não vai pra frente É só detalhe Deixa eu fechar Essa janela também Acoplagem da bateria No Stock Tá Tentar abrir aqui pra vocês Com uma mão só Que tá difícil né Fazer tudo com uma mão Pra remover Tem dois Duas Garrinhas aqui né Não sei exatamente Como é que a gente pode Se chamar A gente pode Apertar isso aqui E empurrar pra trás Apertou Empurrou Fechou É nóis Padrãozinho Vocês podem ver lá dentro O cabinho Né Da bateria E Uma peculiaridade Que esse Esse estoque Ele é muito pesado Cara Ele é bem pesadinho Parece que eles colocaram Dois pesos Aqui dentro Vocês podem ver ali Né Douradinhos Eu não sei exatamente O que que é Se alguém souber Pode me falar Mas Aparentemente Não servem pra nada né A não ser pra não deixar A bateria talvez escorregar Lá pra dentro Não sei exatamente Mas Eles Pesam bastante né Eles fazem um peso Extra na arma aí O que é interessante Também né O que é interessante Bom O que mais que a gente Ainda pode falar dela O Cano né Cano aqui Frontal Eu me debati Bastante Pra tirar isso daqui Tá galera Foi um negócio assim Que eu Quase quebrei Isso daqui Caso alguém Queira tirar Esse flash rider Aqui né Caso alguém Queira tirar Esse flash rider Aqui né Esse quebra chama Ele é possível tirar Você tem aqui Então uma rosca Não vai dar pra dar O O foco Tá galera Porque eu tô gravando Com o celular aqui Ele não vai focar direito Então Dá pra você colocar Um cano aqui Né Um cano extensor De M4 Ou então Um supressor Dá pra acoplar Aqui tranquilamente Né E esse flash rider Aqui você pode Acoplar depois Mais na frente E tal Coisa que eu ainda Gostaria de fazer Nela Né Então A galera que quiser Tirar isso daqui Pessoal Vai ser um pouco difícil Eu recomendo pegar Um alicate A hora que vocês Quiserem tirar Pega o alicate Aqui E torce com cuidado Até O flash rider Dar uma geradinha Né Porque ele tem tipo Uma pecinha aqui Que fica trancando É um pouco complicado Mesmo O negócio é ir ali Na manha Que você consegue remover E A alça aqui De bandoleira Metal Dá pra sentir Que é de metal Porém Como eu falei Atrás Não tem nada Pra acoplar A bandoleira Não tem como Eu colocar Aqui Ah mas Esses furos Esses riscos Aí Não tem como Passar Depende Do encaixe Da bandoleira Né Se for bem grande Dá pra passar Mas se for curtinho Não tem como Ah Outra coisa Outra peculiaridade Muito bacana dela É o gatilho Sim O gatilho É de metal Cara Tem gente que Falou Ah ela é toda polímero Toda Toda Sem exceção Sim Posso dizer pra vocês Que 97% Dela é de polímero Mas Essa alcinha ali E o gatilho É metal Cara O gatilho dela É de metal E o cano interno Também é de metal E tal Bom Basicamente Eu acho que Eu já fiz o review Completo dela Né Alça e massa De milha Aqui pra vocês Ah Ah Uma comparação Referente A CM022 E ela É que Ambas tem Basicamente O mesmo preço E eu recomendo Muito mais Essa daqui Muito mais Galera A CM022 É mais fraca É muito mais leve Tem uma construção Muito mais simples Não aceita carregadores Diferentes Né E Basicamente É isso Cara Ambas tem o mesmo preço E se for pra recomendar Uma pra vocês Pega a CM176 E não a AK47 CM022 Eu não sei o que você prefira Mas a AK47 e tal Aí vai do gosto Né Mas se você quiser Uma eggzinha melhor E basicamente As duas tem o mesmo preço Essa daqui Dá um banho Na CM022 Tá Bom E pra finalizar então Um detalhezinho Que eu esqueci O front grip Aqui Padrãozinho Né O que já vem com ela Já vai te servir Aí A não ser que você curta Aquele outro front grip Que seja meio triangular Né Esse daqui Já vai te servir Muito bem Então a gente Desrosqueia aqui embaixo Até ele afrouxar bem Vem aqui Acopla no trilho Corre até onde é que você Quer que ele fique Né Vou deixar ele aqui Mais ou menos no meio E Rosqueia Até prender bem aqui Né Então ele vai ficar bem firme E não vai soltar Bom Essa daqui galera Foi a CM176 Uma eggzinha aí Pra quem quer começar Na Rsoft Quem quer jogar um CQB Quem quer conhecer o esporte Aí Né Praticar Recomendo muito Mas pra quem não tem muito Pra investir aí 400 pila Cara Numa construção Dessa daqui Como eu falei Comparando a K47 M022 É muito superior É pesada Tem alguns detalhezinhos Em metal ali Padrão M4 Aceita acessórios Aceita mag Aceita troca de estoque Muito provavelmente Eu acho que não tem como Trocar o handguard Né Obviamente Aceita Um canister Extensor ali Aceita um supressor Aceita front grip Laser Lanternas Caralha 4 Pode botar uma luneta Aqui em cima Hop-up ajustável Né Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse review completo Da arma Futuramente eu vou trazer aí Com carry handle Então Talvez com head dot também Pra mostrar pra vocês aí Algumas personalizações aí Talvez um mag diferente Talvez um estoque diferente Talvez alongando o cano dela Né Então é isso aí Muito obrigado Valeu Falou E eu Fui